Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. Está provado que no Brasil é praticamente impossível você enfrentar o sistema de corrupção sem sofrer danos à sua imagem, sem sofrer danos maiores, até mesmo do que a própria imagem. Agora, eu queria ressaltar nesse vídeo a coragem que teve o presidente Jair Bolsonaro no caso do enfrentamento com o Supremo Tribunal Federal para garantir o induto presidencial ao deputado Daniel Silveira, que é seu partidário, que foi eleito pelo Estado do Rio de Janeiro com cerca de 32 mil votos na eleição de 2018. E o deputado, ele é perseguido pelo Alexandre de Moraes, que é ministro do Supremo Tribunal Federal, conforme ele próprio denuncia na tribuna da Câmara Federal. Bom, mas outros deveriam ter tomado as providências que o presidente não tomou, como, por exemplo, a Câmara Federal. Só compete à Câmara Federal, de acordo com a Constituição de 1988, deliberar e decidir sobre cassação de parlamentares. Não compete ao Supremo Tribunal Federal. Então, quando o Supremo caça o mandato do deputado, além de impor a ele uma condenação de oito anos e nove meses de reclusão, e mais uma multa superior a 102 mil reais, quer dizer, além disso, ainda determina a cassação do mandato, que é atributo exclusivo da Câmara Federal. O presidente foi lá, concedeu o induto presidencial, que é o chamado perdão, a graça presidencial, e teve muito mais coragem. Não se trata absolutamente aqui de nenhum exagero. Teve muito mais coragem do que tiveram todos os senhores deputados e senadores que totalizam 594 membros do Congresso Nacional. São 513 deputados, mais 81 senadores, e não tiveram, todos eles juntos, a coragem que teve o presidente Jair Bolsonaro, com algumas exceções. Nós tivemos o deputado Lazier Martins, aliás, o senador Lazier Martins, do Rio Grande do Sul, do Podemos, que reclamou bastante, que fez muitos questionamentos na tribuna do Senado. O senador Eduardo Girão, do Podemos aqui do Ceará, que também protestou de maneira veemente contra essa intromissão do Supremo Tribunal Federal nas atribuições do Congresso. Mas fora eles são, acho que quase mais ninguém. Bem, o indulto, ele é baseado no artigo 84 da Constituição Federal, no seu inciso 12º, e atribui ao presidente da República o direito de conceder o perdão presidencial a pessoas que tenham sido condenadas, exceto por crimes de homicídio, crimes hediondos. Nesses casos, então, não cabe a graça presidencial. Em momentos anteriores, o ministro Alexandre de Moraes, quando não se tratava do indulto concedido pelo presidente Jair Bolsonaro, o ministro Alexandre de Moraes chegou a defender o indulto presidencial como sendo uma atribuição do presidente da República, como sendo um direito, exatamente aquilo que nós estamos colocando aqui. Eu quero que você veja essa fala do ministro Alexandre de Moraes. Inclusive eu tenho essa fala aqui, para que você possa ouvi-la. Eu não vou colocar a fala propriamente dita no vídeo, porque, mas ouve, você ouve. A violência constitucional é um ato privativo do presidente da República. Podemos gostar ou não gostar. Assim como várias, os parlamentares também não gostam muito. quando o Supremo Tribunal Federal declaram inconstitucionalidade de emendas, declaram inconstitucionalidade de leis ou atos normativos. Função constitucional prevista, esse check and balances, para o Supremo. Assim como o ato de clemência constitucional não desrespeita a separação de poderes. Não é uma ilícita ingerência do Executivo, com devido respeito às posições de contrário, na política criminal que genericamente é estabelecida pelo Legislativo e concretamente aplicada pelo Judiciário. Até porque indulto, seja graça, o perdão presidencial, seja individual, seja o coletivo, não faz parte da política criminal. É um mecanismo de exceção contra o que? Aquele que tem competência, o Presidente da República, entender excessos da política criminal genericamente prevista pelo Legislativo e concretamente aplicada pelo Poder Judiciário. Então você observa o que é que o ministro Alexandre de Moraes coloca. Ele coloca que a medida, ela pode ser uma medida coletiva ou pode ser uma medida específica, uma medida direcionada. O Presidente da República, ele pode conceder o perdão para muita gente ao mesmo tempo ou pode conceder o perdão para um indivíduo, desde que ele considere que houve exceção na aplicação da política criminal do país, do sistema jurídico nacional. Que foi exatamente o que aconteceu em relação ao deputado Daniel Silveira e foi exatamente a medida que adotou o Presidente Jair Bolsonaro. Mas eu quero que você veja também um depoimento concedido pelo deputado Nazareno Fonteles em 2013. Esse depoimento, ele é de 2013, tá bom? Ele era um deputado federal do PT, onde ele fez críticas contundentes ao Supremo Tribunal Federal, críticas contundentes ao Supremo Tribunal Federal e onde ele não sofreu nenhuma pena. Mas onde ele mostra também nesse seu depoimento os excessos praticados, segundo ele, pelo Supremo e que atentam contra a integridade dos poderes, a autodeterminação dos poderes, atentam contra aquilo que a Constituição Federal estabelece como poderes autônomos e harmônicos entre si. Quer dizer, todo poder tem a sua autonomia, embora devam se respeitar mutuamente, cada um respeitando o outro para que a democracia possa funcionar normal e adequadamente. Eu pergunto, há respeito em ações recentes adotadas pelo Supremo Tribunal Federal, desde que nós vimos, por exemplo, a colocação da prisão em segunda instância, o fim da prisão em segunda instância, tudo com um direcionamento, quer dizer, para beneficiar determinados criminosos. Não é atributo do Supremo conceder graça, a graça ou perdão ou indulto, como se queira chamar, ela é um atributo exclusivo da presidência da República, não foi o que aconteceu no caso do senhor Lula. Mas olha, eu quero que ouça aqui o que disse o Nazareno Fonteles, que era deputado federal na época, e ele coloca muito claramente a situação do Supremo Tribunal Federal e ataca, e usa palavras grosseiras, e usa palavras ferinas, que ferem profundamente. Mas não houve absolutamente nenhuma reação, ele não foi preso por isso, não foi instituído o flagrante perpétuo, como no caso do deputado Daniel Silveira. Eu repito, o poder emana do povo, e é todo o poder que emana do povo que está escrito aqui. Aqui, está claro que Supremo Tribunal Federal e nenhum judiciário desse país pode se sobrepor a este poder, porque isto é a lei maior que emana do povo. Nós não devemos obediência a ministro, coisa nenhuma. Eles estão estuprando a Constituição. É Gilmar Mendes por aqui, é o Fux por acolá, é o Toffoli ameaçando também fazer estupro da Constituição e desmoralizando este poder. Eles estão tão ousados que agora até o CNJ, por resolução, está legislando. Vocês aí no Supremo, vocês aí nos tribunais superiores, vocês têm uma montanha de processo para julgar e negligenciam, não dão conta do recado da atividade precípua que é julgar e que é estar se metendo no outro poder para poder receber o holofote e aparecer que está fazendo algo todo o tempo atentando contra esse poder, rasgando a democracia porque tem a visão oligárrica, aristocrática, medieval, feudalista, fascistode, nazista de poder da república. Quando o juiz legisla, a vida da sociedade está em risco, minha gente, e não aceite o golpe que o judiciário vem praticando aqui no poder representante do povo, legitimamente eleito para cumprir sua função legislativa. Então veja aí, isso aí foi a palavra do deputado Nazareno Fonteles na época, onde ele coloca claramente que o Supremo em busca de holofotes agride a Constituição Federal. Ele colocou mais gravemente, com palavras mais fortes do que simplesmente a agressão. Mas ele disse também que quando o juiz legisla, a vida da sociedade está em risco. E agora eu quero entrar num outro assunto que é, aliás, eu quero fazer uma retrospectiva dentro do mesmo assunto, num outro personagem, que é a Dilma Rousseff, que foi presidente da República do Brasil entre os anos de 2011 e 2016, quando ela sofreu o impeachment em face das pedaladas fiscais e de outros crimes cometidos. A senhora Dilma Rousseff, no ano de 2014 e também em 2015, concedeu indulto presidencial genérico para beneficiar uma quantidade enorme, mais de 400 pessoas, genericamente beneficiando 400 pessoas com o perdão presidencial na época do Natal, desses dois anos, seguidamente 2014 e 2015, mas que tiveram o objetivo específico de contemplar os senhores José Dirceu, José Genuíno, Delúbio Soares, João Paulo Cunha, todos os seus companheiros de partido no PT, no Partido dos Trabalhadores, beneficiando por tabela os senhores Roberto Jefferson, do Partido Trabalhista Brasileiro, e Valdemar da Costa Neto, do PL, o Partido Liberal, todos estes haviam sido condenados no escândalo do Mensalão. E a Dilma os perdoou. Não houve qualquer ribuliço da imprensa, não houve ADIs, ação direta de inconstitucionalidade, manifestada por quem quer que seja. Nós tivemos agora do Partido Rede, que não tem representatividade alguma junto ao povo brasileiro, e nem junto ao próprio Senado, nem junto ao próprio Congresso, mas mesmo assim utiliza o Judiciário como instrumento para se prevalecer sobre os demais. Uma ação direta de inconstitucionalidade impetrada por um elemento como Renan Calheiros, que possui mais de 15 inquéritos, processos em andamento no Supremo Tribunal Federal há mais de 10 anos e que não são colocados na pauta do Supremo. Por que essas pessoas têm tamanha proteção? Então, não é o indulto que está sendo discutido nesse momento, minha gente. O que está sendo discutido é o fato de que Bolsonaro concedeu o indulto. Se fosse Dilma conceder o indulto para libertar os malandros do PT que saquearam esse país, nada haveria, nenhum comentário, nenhum protesto, a esquerdalha não estaria em ebuliço permanente nas redes sociais, fazendo trincheira à agressividade contra a figura do Presidente da República. Para finalizar nosso vídeo, apenas um comentário, uma observação. Não resta dúvida que, diante de todos esses fatos que nós estamos assistindo hoje aqui no Brasil, o Supremo Tribunal Federal é o maior cabo eleitoral do Presidente Jair Bolsonaro. Tony Rodrigues, Além da Notícia. Tchau. Tchau.